O Fred entrou, vai bater! O travessão sobrou, o Crepaldi! Gol! É do Vasco! Crepaldi é o nome do gol! O Fred acabou de entrar, goleirão! Bateu pro gol! Nunca tocou! Bateu no travessão! Ficou com o gol vazio! Gabriel Crepaldi! Gabriel Crepaldi escorou de cabeça! O Vasco é o time da virada! Vá! Vá! Oдоá! Obrigado.